E Thales, como é que está a equipe aí do Anil sabendo que só a vitória interessa para vocês nesse jogo de hoje? É, nós estamos preparados, a gente fez uma boa campanha e esperamos agora botar em prática toda a primeira fase, que agora equivale a semifinal, né? Certo, e vamos entrar preparado para conseguir essa vitória para ir para a final, para a grande final que é o objetivo. Muito bem, obrigado.